Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como tem que ser a postura e a roupa do diretor da escola, do diretor de ensino da escola. Será que a vestimenta, a sua roupa, o seu modelito, tem alguma coisa a ver com a captação de alunos para a sua escola? Tem, e é disso que a gente vai falar hoje. Não esquece de me seguir, não esquece de clicar no joinha, clica aqui embaixo no inscrever, clica no sininho, vamos rodar a vinheta e nós vamos falar sobre o seu modelito hoje. Por que que um diretor de ensino tem que se preocupar com a sua roupa? Ah, presta atenção que isso vai ser legal, hein? Vamos lá. Pessoal, antes de fazer esse vídeo, eu pensei bem, comecei a pensar assim, o que as pessoas têm perguntado para mim, e aí eu falei assim, a gente se preocupa tanto com metodologia, com material, com a estrutura da escola, mas esquece do básico. E o que que é o básico? É você, o diretor, o professor, o coordenador, vocês são cartão de visita da escola e isso é muito, muito importante. Por que que eu digo isso? Você coloca uma propaganda maravilhosa, coloca assim no jornal, outdoor, nossa, a minha escola vai bombar, tem um monte de coisa, tal. Aí o pai chega na escola, encontra uma diretora descabelada, encontra com calça jeans, tênis, camiseta, encontra uma coordenadora, mais assim ainda, falando tudo errado, com uma roupa horrorosa, um professor com aquela calça leg, com aquelas camisetas, tudo torta, mostrando tudo, não sabe, se puxa aqui, se puxa ali. Gente, o pai, ele não vai deixar o filho na escola, com uma clientela, com os professores desse, não dá. Então, quando a gente fala em roupa, a gente muitas vezes pensa assim, ai, que bobeira, qualquer roupa tá bom, só pra eu ir lá trabalhar, eu vou sujar mesmo, eu vou correr, eu vou saltar, eu vou fazer um monte de coisa, porque eu tô mexendo com criança. A princípio, a gente até pensa assim, mas não é assim que funciona, porque tudo depende da sua clientela. Se você está com uma roupa bem vestida, se você coloca, eu não digo uma roupa chique, gente, mas uma roupa assim, um saltinho, um blazer, uma roupa bem apresentável, a sua clientela já vai ser no nível melhor. Você já está querendo mostrar que a sua escola é uma escola séria. Se você aparece de camiseta, sabe, uma bermuda, uma sandália de dedo, gente, perde completamente a credibilidade. Então, a sua imagem depende e muito do sucesso da sua empresa. Eu vou contar aqui rapidinho uma historinha que vai te dizer muito e que aconteceu numa escola aqui da minha cidade. Uma escola marcou, o diretor marcou uma reunião com os professores e nessa reunião o diretor chegou atrasado, coisa que nunca tinha acontecido. O diretor sempre ia para a escola de blazer, sempre ia com uma camisa social, uma calça social, um sapato social, sempre. Nesse dia, ele chegou atrasado, todos os professores já estavam reunidos, ele chegou de camiseta de um time lá que ele torcia, de uma bermuda, de um tênis, tênis e meio. Aí ele chegou e falou, gente, olha, desculpa o atraso, é que me aconteceu algumas coisas, houve um imprevisto lá em casa, mas vamos lá, vamos começar a reunião. Então, como é que se dita a escola? Como é que está a sala de vocês? Vai, dá um retorno aí. E todo mundo ficou olhando um para a cara do outro, porque a reunião não tinha sido planejada, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim. E ele com aquela roupa nada a ver. Aí ele falou o seguinte, ficou ali enrolando, aí vou tentar ligar o computador, nossa, mas está dando problema, não está funcionando. Aqui, gente, espera aí que eu vou tentar resolver lá e já volto, tá? Ah, eu vou ver uma pessoa para consertar meu notebook aqui e já volto, olha, você veio atrás aí. E levantou e saiu. Depois que ele saiu, todo mundo ficou olhando para a cara do outro, né? Com um marzinho meio assim, rindo, é que deu no diretor hoje, ele não é assim. Passados uns dez minutinhos, ele volta de blazer, de calça social, aquela roupa que ele sempre usou. E aí ele fala para todo mundo, gente, vocês devem ter estranhado como eu cheguei aqui hoje. E isso foi proposital. Eu quero que vocês pensem, quando você chega atrasado na sua sala, que você chega correndo, que você chega, sabe? Esbaforido, ai meu Deus, vou dar minha aula agora. Quando você, por estar atrasado, veste a primeira roupa que você vê no guarda-roupa. Muitas vezes a camiseta sua está furada e você nem viu, a sua bermuda está, né? Apertadinha às vezes demais, larga demais. Você pega a primeira roupa que viu na sua frente e vem para a escola. E chegando aqui, vocês viram que eu fiquei, ah, o que nós vamos fazer hoje? Deixa eu ligar meu computador. Isso dá um ar de bagunça, isso dá um ar de falta de planejamento, isso dá um ar de desorganização. E isso, o que vocês sentiram com isso? E aí todos os professores levaram um susto. E falaram, não, realmente a gente ficou e se achou estranho, a gente ficou inseguro, porque o diretor chegou desorganizado e você não é assim. Então, quando uma direção está insegura, você passa isso para o seu cliente. Quando um professor não prepara a sua aula, você passa isso para o seu cliente. Então, não adianta nada a gente ter uma estrutura maravilhosa, a gente fazer um trabalho, vender um trabalho com uma metodologia excelente. Se você, professor, se você, coordenador, se você, diretor, não se vestir bem, não vender a sua imagem, não ter o seu marketing pessoal, não ter o seu planejamento em dia, sabe? Você chegar no horário, você fazer as coisas que você tem que fazer no momento certo, com calma e bem feito. Tudo depende de você. Então, para você manter o seu cliente, a faca e o queijo estão na sua mão. Depende de você. E essa historinha me marcou e isso aconteceu de verdade. Foi no ano passado que isso aconteceu, numa reunião de início de ano. E aquilo me mexeu muito comigo. E eu acredito que esteja mexendo com você também. Porque até então, eu me vestia de qualquer jeito para ir para a escola. Eu abri o guarda-roupa assim, a primeira coisa que eu encontrava assim, isso aqui está bom, vai, veste, acabou e sai. Eu nunca me preocupei com a minha imagem. E desde esse dia, eu comecei a pensar mais a respeito disso e mudei o meu estilo. Comecei a me vestir melhor. E não é questão de gastar mais não, gente. É questão de que roupa cai melhor em você. Eu era aquela que, ah, eu gosto de confortável. Eu gosto de me dar uma camiseta que está bom, me dar uma calça larga que está boa. Eu sempre pensei no conforto. Tudo bem, mas você tem que pensar no conforto, mas com uma roupa que seja adequada ao seu tipo físico, né? Então, eu comecei a levar pessoas para fazer compra comigo. Falar, gente, me ajuda aí a achar alguma coisa que combine comigo. Quem está de fora, eu acho que pode olhar muito melhor e me ajudar nisso daí. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu melhorei muito. As pessoas que estavam em minha volta notaram essa mudança. Várias pessoas me disseram, nossa, Ana, o que está acontecendo com você? Você está mais, né, mais estilosa. Gente, isso faz a diferença. Você se organizar, você está bem por fora, você fica bem por dentro. E assim você conquista clientes, pais, alunos e a sua escola só tem a progredir. Fica a dica, hein? É isso que eu vim falar para vocês hoje. Não esquece de inscrever no canal, não esquece de curtir, não esquece de clicar no sininho, abre o seu guarda-roupa, dá uma olhadinha lá, que roupa eu tenho, o que serve para mim, o que não serve. Aproveita essa quarentena, sabe? Faz uma malinha de roupa lá, aquilo que não serve mais nada. Põe para vender, põe para doar, sabe? Renova as energias aí do seu guarda-roupa. E muito, muito boa sorte. É isso que eu desejo. Um beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau.